Olá, eu sou Pedro Borges. E eu, Carla Lima. E estamos de volta com as novidades do ciclo. A capa da revista Espaço Natura do Ciclo 5 está de arrepiar. Ela te convida a descobrir o choque gelado do novo Kayak Ultra. É a primeira vez que a marca Kayak lança um casal no mesmo ciclo. São duas novas fragrâncias que têm em comum o anis e a refrescância do estoraco. Na versão masculina, a fragrância vem combinada com as madeiras marcantes de cedro e patchouli. E na feminina, com a delicadeza da lavanda e a feminilidade do jasmin. Confira as etiquetas perfumadas logo na abertura da revista. Nesse ciclo temos um anúncio com o nosso compromisso. O que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo? Uma marca de beleza pode fazer muita coisa pelo mundo. Porque não dá pra ficar de braços cruzados. Tem que abolir ingredientes que não são legais. Não pode fazer teste em animais. Tem que diminuir os resíduos. Compartilhar riquezas e propor diálogos. Aproximar fronteiras e abrir o coração. Uma marca de beleza pode fazer muito pelo mundo. Se ela tiver ao lado pessoas como você. Com sua voz, com seu jeito, com suas escolhas. O mundo é mais bonito com você. E confirmando o nosso compromisso, temos a alegria de anunciar que todos os produtos de Ecos são veganos. Vegana, Pedro! O que é uma marca vegana? Carla, é uma marca que não testa em animais e que não usa nenhum ingrediente de origem animal. É uma marca que entende que seres humanos, plantas, animais têm igual direito a uma vida íntegra. Nossa, Pedro! Que orgulho! E quais são as outras novidades de Ecos nesse ciclo? O capítulo está de cara nova. Para marcar esse momento, o Kuuba está com todos os seus produtos com selo vermelho. Ou seja, a fórmula que estimula a produção de colágeno para deixar a sua pele mais firme em até 28 dias, com a fragrância que você já conhece e um preço especial. Na perfumaria, a fragrância de sucesso do ciclo 18 Natura Homem Corágio, com a promoção pela primeira vez. É uma oportunidade para o seu cliente conhecer esse lançamento de sucesso. E fique de olho! Somente nesse ciclo, inspirado em um drink de limão com gengibre, o humor à vista está de volta! Neste ciclo, a maquiagem Natura destaca os produtos para os olhos, nas três marcas. Aquarela com os delineadores coloridos, para quem quiser ousar no look. E na revista, você encontra o efeito de cada cor no olho. Também em aquarela, aproveite para mostrar os oito benefícios da super máscara para o seu cliente, a sua cliente, arrasarem no olhar fashion. E para quem quer um olhar mara, face traz a máscara que tem um pincel diferenciado. Aquele que alcança todos os fios e deixa os cílios incrivelmente volumosos. Agora, se o seu cliente, a sua cliente, querem um olhar perfeito, Natura Una traz produtos que garantem um resultado profissional. Um mini lápis para sobrancelhas e o sérum para cílios e sobrancelhas. Na revista, confira os argumentos de venda com os benefícios de cada um deles e o modo de uso que facilita a indicação do produto. O queridinho de todo dia, Sabonete Alecrim e Sálvia, vem com um desconto progressivo. Nesse ciclo, quanto mais unidades seu cliente compra, maior o desconto que ele recebe. Não deixe de indicar essa oportunidade. E falando em oportunidade, Pedro, a fragrância de sucesso é essencial na versão Delcorporal. Somente nesse ciclo. O Delcorporal possui trava na tampa, para levar na bolsa sem medo e complementar a perfumação ao longo do dia. Na compra de um regular, o seu cliente ganha um refil. Agora, para quem gosta de presentear com o cheirinho de bebê da Natura, Mamãe Bebê traz uma caixa exclusiva de sabonetes nesse ciclo. Além desse presente de Mamãe Bebê, nós temos presentes de biografia, Naturé e humor como outras opções, porque afinal... Se é Natura, é para presente! E por falar em presentes, vem aí o evento de lançamento do Dia das Mães. Confira todas as informações na quarta capa do Minha Natura. No final da revista, o capítulo de promoções, com oportunidades imperdíveis. Confira! Um beijo e até o ciclo 6! Tchau! Tchau!